Fonte Carregador Eletrônico com Timer F200 Dual Possui tecnologia que possibilita no mesmo produto o acionamento de fechaduras eletroímãs e travas elétricas com tensões de 12V Para selecionar o funcionamento entre fechadura, eletroímã ou trava elétrica basta fazer a seleção no jumper trava e realizar a instalação nos bornes NA, GND e INF que possui saída de 13,5V e corrente máxima de 2,5A A central é dotada de fusível de proteção chave liga e desliga alimentação full range com tensão de entrada de 90 a 240V bornes para ligar periférico 12V e botoeira externa entrada para receptor externo sui buzzer para emitir alerta sonoro de acionamento que pode ser habilitado e desabilitado por jumper possui função no break que possibilita o funcionamento do sistema no caso de quedas de energia e monitor em LEDs para nível de bateria sua programação de tempo de acionamento e cadastro de controle é feita por botões e com LED indicador é possível cadastrar até 62 controles de 2 botões tempo de acionamento programável para fechaduras eletroímites forward- בר mijn ontem o 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